Meu nome é Luiz, mas eu não falo da amostela. Eu vejo na rua. O meu caso é 41. Meu telefone é, 83... O que é o que eu mais gosto do motor? É comigo. O que é o meu? O que foi um bom e ainda era o meu filho? Meu nome é Mário, eu tenho 9 anos e eu moro na rua 161 e o meu esporte preferido é jogar bola. Meu nome é Mário André, eu moro na rua 161 e o meu esporte preferido é jogar bola. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 9 anos e moro na rua 161 e o meu esporte preferido é jogar bola. Meu telefone é... Eu tenho 9 anos e moro na rua 161 e o meu esporte preferido. Eu tenho 9 anos e moro na rua 161 e o meu esporte preferido é jogar bola.